...de pressionar o governo do estado para cumprimento do acordo firmado em 2019, os servidores do DETRAN aprovaram o indicativo de greve. Entenda o que eles querem. De acordo com o representante da categoria, diversos pontos de pauta estão em discussão desde 2019, incluindo a realização de um concurso público para redução do déficit de servidores no DETRAN. Falcão Brito explica que essa necessidade é urgente, pois o estado tem preenchido as vagas com terceirizações. No último dia 25, a Assembleia tratou da pauta de reivindicação de 2021 e também do acordo firmado com o governo em 2019, que tratava do concurso público, que o órgão precisa para dar manutenção na questão de funcionários, e também com algumas pendências de pagamento. E algumas coisas não foram desenrolando como deveriam. Um dos pontos de reivindicação dos servidores diz respeito à atualização do plano de cargos, carreira e salários dos servidores do DETRAN. Esse plano é de 2001. Eles cobram que os prazos estabelecidos pelo governo sejam cumpridos. No último dia 25, na Assembleia realizada, eles aprovaram o indicativo de greve para pressionar o governo para o cumprimento das pautas. O governo havia se posicionado informando que a reestruturação do plano de cargos vai tramitar durante o mês de julho, avaliando os impactos financeiros. Os servidores também colocaram em pauta a estrutura física dos prédios estaduais, que precisam de reforma e melhorias. Apesar do indicativo ter sido aprovado, não há previsão de paralisação dos serviços. Alguns pontos foram dados prazos, como, por exemplo, a implantação de insalubridade, pagamento de alguns retroativos até o mês de julho, isso ser cumprido. E outros pontos, como o plano de cargos, pediram até setembro para analisar, para fazer a questão de impacto financeiro. Então, existem alguns prazos, e a categoria vai ficar atenta a esses prazos, porque já vem se arrastando há muito tempo, e se não cumpridos, infelizmente, a categoria vai ter que tomar uma medida mais dura. A nova assembleia da categoria vai acontecer no dia 8 de julho.